Música Mal comecei o vídeo, vocês já me dão a mão na câmera Hoje a gente veio aqui no Shopping Caxias, eu, Manu e Paola Pra gente trocar minha bermuda Que eu sou gordo Eu sou uma baleia Eu sou uma rolha de poço Minha mãe me deu uma bermuda Aquela bermuda de amigo oculto, vocês viram que ela me deu? Então Pra mim deu Mas elas falaram que ficou apertada, então eu vim trocar Em pleno pré-ano novo Que hoje é dia 30, né? Dia 30? Dia 30 de dezembro Aí a gente vai aproveitar, já que a gente é gordo E a Manu tem espírito de gordinha A gente vai... Mas com dia ser, hein? Com dia ser... Ela já sabe que um dia vai ser gorda Porque o espírito que ela tem de gorda é demais Aí a gente vai trocar a minha... A minha bermuda E depois fazer um belo lanche Porque, né? Vim no shopping e tem que lanchar O motivo deu tempo Só veio pra comer, mano Tá vendo que ela tem espírito de gordinha? Mas não, ela é fofa Aqui, ó Foi essa aqui Que a Manu comprou, não foi? Não, ela comprou Parecida Mais ou menos a estampa Você fica agoniado quando você lembra uma pessoa Mas você não sabe da onde? O quê? Quando você lembra uma pessoa Mas você não sabe da onde? Você é a pessoa que a gente traz? Quem? Aqui, ó É o João Vitor, lembra? Tá Meu amigo E essa menina O quê? Não, ela não tem O que que nem é aqui? Cheira no café Aqui, ó Com semente, ó Parece filme, ó Fala O que que tem a falar? Semente Só pra vocês ficarem com fome Não é? Já é o meu chefe Não? Eu sigo A Manu tá falando aqui Ela sempre come dois lanches Dois hambúrgueres Aí, ó Aí agora ela sentou e falou assim Ai, eu vou até abrir o short Eu nunca pensei que eu falaria isso Ela até tomou coca pra rotar Coisa que ela odeia Aí eu falei pra ela que coca-cola é revigorante Você toma e os olhinhos brilham Nossa, eu achei horrível Ai, eu vou até ir coca De novo Ai? Aí ela ficou toda boba depois que ela tomou coca Ela Ai, eu vou até ir coca Cara, você ama quando eu era pequena Eu via todas as crianças pegando coca Eu tinha, tipo, um negócio Que eu precisava gostar de coca Pra ser igual as outras crianças É, pra estar no meio da sociedade É, eu falava isso Ela é a diferentona A única que não toma Ela é a diferentona até hoje Ela é diferentona Não toma coca Não come doce Não toma suco Não come fruta Ela é um alien Tudo que criança gosta, ela não gosta Sorvete Picolé O ponto de sal tem que ser fresco Acabou de sair do forno Não come pau velho? Nossa, eu vi Não Mas comida tu come velho Não, comida eu adoro como é que eu mando a velho Não gosto de comer fresco Acho que eu acho esquisito De temperar É, né? De pergatão Ela gosta da comida quando tá meio velho Ela gosta de feijão velho Ai, gente Gente, vocês que tem feijão velho em casa Quando você ajudou a dar a Emanuela Traz o feijão velho da sua casa pra cá falar a ela Mas não pode ser muito temperado E não é pra ter muito troço Sabe? Tipo, linguiça Nada disso É o caldinho e o carocinho Mais ou menos Caldinho E também se quiser me dar uma farofinha Mas uma farofa também tem que ser É só farinha Não é nada Com manteiga É, com manteiga Cara, minha mãe faz uma farofa Eu não gosto de feijão cheio de bagulho também Olha só E o arroz, aqueles que tiveram bem pelotas Pelotado na panela Também gosta da panela que ela adora, gente Se eu não tinha nada pra comer Eu falei, eu vou comer esse arroz Comendo arroz puro Ela pega arroz da geladeira gelado Aquelas pedras de arroz E vai comendo como se fosse biscoitinho da madrugada Mas é mesmo Pra mim é o biscoitinho Enquanto a gente come cheetos Tá ligado? Ai, eu dei o biscoito também Outra coisa Toda criança não é biscoito No recreio da minha escola Só dá a gente comendo biscoito A cantina só vende biscoito Ai, vai eu Comer o mesmo Que é hambúrguer lá A carne toda Manoela falou que todos os dias dessa semana Ela comeu hambúrguer Ela engordou 3kg já nas férias Não foi? Ela comia hambúrguer O café da manhã A tarde Ai, a noite Eu acordava cedo Que não acordava já no almoço Ai, quando era tarde Na hora da janta Ela deixava Ela comia 2 hambúrguer Depois comia miojo Aí ganhou obesidade enorme Eu não juntei essa semana Eu acho Só comi o hambúrguer direto E hoje comi o hambúrguer também Não, mas essa semana Eu vou pedir pra ir fazer assim Ah, que é ter a fitness agora Enfim, a gente já trocou minha bermuda Já comemos no MAC Estamos todos satisfeitos Agora vambora? Vou dar uma rolazinha Ah, fechei meu ano com o chato de ouro Que agora vou voltar pra minha dieta focada Porque essa semana do Natal Essa semana do Natal Vou sair várias vezes Aí eu rotei de novo o copo Matos falou várias vezes da dieta Mas tu não engordou Não Não, eu não engordei Você pesou agora Eu me perdi um quilo Ela te falou Ainda com essa loucura toda das festas Ainda perdi um quilo Então Mas a Paola Mesmo quando a Paola come besteira Caraca, achei que era chato Mesmo Mesmo a Paola comendo besteira Ela não tá conseguindo comer besteira A quantidade que ela comia Tipo agora Ela pediu um Big Tens Quase metade ela me deu Ela me afoxou Mas ela sempre me dava metade Não, ela sempre me dava só um pedacinho do final Agora ela me deu uma atração No meu almoço hoje Eu comia metade do omelete Dois pedaços de aempim Um pouquinho do legume E não aguentei Deixei pra minha mãe E fiz mais um omelete pra ela Pois é Minha mãe dividiu meu almoço Vamos levantar e jogar isso fora Gente, eu fico só do chão Eu quando vou no McDonald's Até o gelo do refrigerante eu como Nem o gelo eu deixo Ai, eu adoro já Ai, eu saio com o copo comendo gelo Bora O chão é lava Eu falei, o chão é lava Ah, uma hora é dessa Depois no McDonald's Não rola não o chão é lava Agora, agora Dá uma volta Pronto Não tem nada pra fazer Vamos dar uma rola Vamos gastar o dinheiro que a gente não tem Pra comprar coisas que a gente não precisa Eu não tenho Eu quero sair em casa Não vejo a hora de vir na Viva ano que vem Trocar de celular de novo Pelo amor de Deus Depois fala de mim Eu já compro o celular pensando no outro que vai lançar É? Mas credo Não tem certeza não Vou comprar o celular que vai chegar É ruim É ruim, eu trago todo ano Eu sou maluco, meu irmão Não sei como Deixa um like, meu irmão Eu tinha que deixar lá Não, olha só Já até sei Se eu fosse rica O que eu mais iria gastar era em carro Porque eu amo carro Você seria em celular Como você Mas eu já gasto só Você ia ser rico Não, mas aí você não iria comprar Se eu fosse um tipo Você iria comprar de outras Mas não Não, pra quê? Pra que que eu vou querer ver dois, três? Não conheço Nossa, eu iria comprar muito caro Eu ia gastar dinheiro com aquilo ali, ó Ah, é? Vários tênis da Nike De cano alto E adidas e bonés Que da hora isso aqui Que que é, mano Minha mãe põe aí, ó Fica tontinho e bonita Fala, meus peixes Nossa, tem tanto Tem tanto Tem tanto tempo Que eu não filme pra este canal Como eu falei pra vocês, é Esse ano eu vou focar mais No Luana Vista TV Ano passado eu foquei muito nesse canal aqui Tentei de tudo fazer crescer Postei vídeo pra caramba Mas canal de vlog é muito difícil de crescer Tá ligado? Então talvez eu focando no Luana Vista TV Eu consiga crescer mais, sacou? Mas bom, antes de finalizar esse vídeo Eu queria falar um negócio com vocês Eu tô usando agora esse aplicativo aqui, ó Live Me É um aplicativo só de lives e vídeos Estilo Musical.ly Ó, eu já fiz alguns, ó Tão maneiros, ó Maneiro, né? Fiz esse aqui também, ó Maneiro Aí fiz esse do Follow Me Daí é um aplicativo só de lives Já tem uma galera me seguindo, ó 47 pessoas Eu tô seguindo todo mundo de volta que me seguia Ó, já tive mais seguida hoje, ó Segui de volta Segui de volta Segui de volta Segui de volta Segui Segui Tô seguindo todo mundo, cara Que tá me seguindo, ó Todo mundo isso aqui que eu tô seguindo São vários de vocês que tão me seguindo lá já Então eu tô fazendo live quase todo dia esse mês, cara Ó, olha quantas lives eu já fiz Isso aqui são as minhas lives que eu já fiz Que tão lá salvas, entendeu? Então baixa o aplicativo Live Me Ele é de graça E, ó Segue lá Luano Vite Esse aqui é o meu perfil, ó Essa aqui é a minha fotinha Luano Vite Todo mundo que me seguir desse vídeo Deixa uma mensagem lá falando Vim pelo vídeo que eu vou te seguir de volta, beleza? Eu tô fazendo live direto, mano Eu tô adorando esse aplicativo É bem melhor live nele do que no Instagram Porque ele tem várias coisinhas Dá pra ser da Coração, da Estrela Tem várias opções legais, certo? Então baixa aí o Live Me E me segue lá, por favor, cara Pra gente interagir É tão legal ficar conversando com vocês ao vivo E dá pra abrir vídeo chamada também, sabe? Você pode me ligar Aí aparece a sua telinha na minha tela E a gente conversa, troca ideia, certo? Baixa lá, gente Por favor Baixa o Live Me Pra gente trocar ideia Porque eu preciso Esse ano eu tô querendo focar muito No canal Luano Vite TV E nessas lives Pra gente poder interagir E trocar mais ideia Eu saber o que vocês querem ver E é sempre bom Ontem eu fiz uma live de duas horas, mano Fiquei conversando mais de duas horas com vocês Nesse aplicativo Foi muito legal Respondi um monte de perguntas Dancei Dei sarrada no ar Mano Eu dei sarrada no ar Eu peguei 50 mil corações Tipo assim Eu ia fazendo as metas Quando a gente chegar em 10 mil corações Eu vou fazer isso Quando eu chegar em 20 Eu vou fazer isso 30 eu vou fazer isso Foi muito legal Então baixa lá É Live Me Beleza? Um beijo E até o próximo vídeo Vai lá no canal Luano Vite TV Que tá tendo vídeo todo dia lá Como eu falei Eu tô focando no canal Luano Vite TV Mas Esses tempos aí Que eu quero ver se eu consigo crescer Lá aquele canal Postei já dois vídeos essa semana Então clica aí No link da descrição Leu? Beijo Até o próximo Pera aí Antes que eu me esqueça Domingo agora Mano Já ia esquecer de falar isso Domingo agora Finalmente vai sair o clipe Da minha música nova E minha música nova Domingo agora Dia 7 Uma hora da tarde No canal Luano Vite TV Certo? Agora sim Recado dado E até a próxima Valeu Até a próxima Eu nunca falo isso Tem que parar pra pensar 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 Tem que parar pra pensar